E no 429 do HCC, a ti seja consagrada a minha vida. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos em meu dia, seja somente louvor. Sempre minhas mãos se movam com tristeza e com amor. E meus pés e nós escogam ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma nada, quero te esconder. Minha inteligência usa para sempre o bem fazer. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor. Do meu coração fazendo o teu trono salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome, ó lá. Faz de que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Amém 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 Amém